Eu adoro pedir para a gente, eu gosto de aproveitar então estas etiquetas. Vou-nos tanto ligar à minha mãe porque ela faz anos hoje. Eu amo, dou paixão. E este aqui vai para a reciclagem. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é terça-feira e eu acabei de chegar do Lidl. Eu fui lá para ir buscar algumas coisas que me faziam falta e também porque eles tinham galinha em promoção. Só que hoje já é terça-feira e galinha nem vê-la. Então eu vou mostrar-vos aqui o que é que eu comprei. Acabei por comprar mais coisas do que eu contava, mas explico-vos já de seguida porquê. Então, vamos começar a ver aqui as comprinhas desta semana que eu fiz no Lidl. E quando arrumei as minhas compras do mês, vi que eu só tinha comprado sacos de 1 litro e que precisava dos maiores. Então trouxe estes lá do Lidl, que são de 3 litros e têm 15 unidades. Eu gosto destes porque eles têm fecho e são fáceis de lavar, são mais resistentes, dá para lavar e usar mais vezes. Trouxe dois donuts, daqueles de chocolate. Nada de especial. Ah, deixei-me já, que é para tirá-las daqui. Comprei um molhinho de tulipas. Eu queria refrescar aqui as jarras em casa, como não fui ao Pinto Doce para ir à florista deles. Então trouxe este molhinho de tulipas do Lidl. Eu adoro tulipas, então não podia escapar. Vou pôr ali de lado. Uma coisa que eu fui para comprar, estava na minha lista, era framboesas. A semana passada comprei mais baratas no Pinto Doce, mas esta semana nem sei como é que está lá o preço e, sinceramente, eu só queria mesmo ir ao Lidl. Portanto, comprei lá 250 gramas. Isto ficou a quase 12 euros o quilo. Trouxe uma dúzia de ovos. A minha tia deu uma dúzia de ovos caseiros. Eu trouxe mais uma dúzia do Lidl para juntar àqueles, porque eu gosto sempre de ter uma boa quantidade de ovos, até porque à sexta-feira faço sempre o bolo. Portanto, preciso de ovos. Comprei um molhinho de salsa para picar e colocar no congelador, porque o que tenho lá está quase a acabar. E a manteiga milhafre dos Açores estava em promoção, então eu aproveitei para trazer uma. Não precisasse, porque a que está a uso ainda tem bastante, mas como estava com uns 30 cêntimos de desconto, eu aproveitei. Comprei tomate de cereja assim em cacho para assar. Quando foi o vídeo que eu vos fiz com a imanta completa para o dia da mãe, eu mostrei-vos a fazer tomate assado e depois aquele que sobrou, eu guardei no frigorífico. Passados uns dias, eu fiz um arroz malandro com aquele tomate assado, com o alho, que também dessei junto, e com o feijão branco e ficou uma delícia. Então, eu quero fazer mais tomate assado e trouxe esta embalagem. Precisava de espinafres até para fazer o almoço de hoje. Trouxe um saquinho. Havia lá algumas embalagens de espinafres com a etiqueta de desconto, mas como eu queria que eles ainda durassem alguns dias, então tive que trazer uma mais fresquinha e deixar essa para outra pessoa. Comprei quatro quibis. Sim, só mesmo quatro, que já vão para a fruteira, onde tenho maçãs e peras. E tenho bananas no... Desculpem, tenho bananas no frigorífico. Houve aqui um quibi que se suicidou. Trouxe um sumo de laranja. Semana passada eu comprei dois. Luei um para a casa dos meus pais e agora tenho um enxertado e trouxe este. A amêndoa, o miolo de amêndoa, estava em promoção. Eu trouxe duas embalagens, porque eu quero fazer farinha de amêndoa na Yami. Então, trouxe logo duas, que são 400 gramas, para experimentar, a ver se vai ficar assim fininha. E se eu deixo de comprar farinha de amêndoa, eu passo a comprar miolo, por exemplo, na Macro, que tem aquelas embalagens de quilo. E passo então a fazer a farinha de amêndoa em casa, que sempre fica um bocadinho mais barato. Falando em etiquetas de desconto, esta massa folhada estava com a etiqueta. Termina, ou é hoje ou amanhã? Amanhã. Termina o prazo de validade amanhã, mas isto pode-se usar perfeitamente. Amanhã é quarta, sexta-feira eu posso usá-la na boa. E mesmo que não pudesse, congelava. Porquê que eu trouxe? Porque a minha mãe faz anos amanhã, tenho 12 de maio, e eu sexta-feira vou fazer um bolinho, pego-nos lá, cantar os parabéns, beber uma tacinha de champanhe, desfumante no caso. E então esta massa folhada vai fazer parte do bolo. Vou fazer um bolo, ainda não sei muito bem de que sabor, assim uma espécie de pão de ló, e depois com intermeio de massa folhada, com creme, enfim, ainda vou pensar bem o que é que eu vou fazer, mas vai ser por aí. Não tinha levado os meus sacos reutilizáveis, precisei de comprar cebolas. As embaladas não eram cebolas novas, e a cebola nova era gigantesca, isto parece uma pedra da calçada. E então eu comprei, que é 5, acho eu, 5 cebolas, e teve que ser em saco de plástico, porque realmente eu esqueci-me completamente de levar os meus sacos. Mas vou fazer os possíveis para reutilizar aquele saco, colocar lixo, por exemplo. Ora bem, e voltando aqui às etiquetas, havia alguma carne, estas asas de frango estavam com a etiqueta de 50%, peço desculpa, de 50% de desconto, eu trouxe duas, devem estar ali mais para o fundo. Depois tinha bifinhos de peru, com 30% de desconto, bifinhos da perna. Ah, eu quero-vos dizer que, eu não precisava de comprar carne, está bem? Quem viu o meu vídeo sobre a menta semanal, a minha menta semanal, viu o que eu fiz para essa semana, e também para esta semana, portanto, só para a próxima é que eu precisaria. Podia comprar, por exemplo, no final da semana, ou até mesmo na segunda-feira de manhã. Mas, eu quis aproveitar, etiquetas destas, eu tento sempre aproveitar, quando são coisas que realmente, eu consumo cá em casa. Então, trouxe duas embalagens de asas de frango, uma de perninhas de peru, e duas de lombinhos de frango, estas assim, que também estavam com 30%. As únicas que tinham 50% eram então as asas. Está aqui a segunda embalagem. Para finalizar, havia muitas embalagens de legumes, também com etiqueta, como eu vos disse, por exemplo, havia de espinafres. Eu trouxe duas de sopa portuguesa, com 30% de desconto. Estas embalagens ficam por 55 cêntimos, e elas trazem couve lombarda, cenoura e alho francês. Dá para congelar, já vem lavado, posso colocar num saco daqueles herméticos que eu vos mostrei e congelar. Mas, sinceramente, logo, uma delas já vai para a Yami, a outra são capazes de realmente congelar. E, para finalizarmos, também havia couve-flor. Eu trouxe esta embalagem de couve-flor, que ficou por 83 cêntimos. Tem meio quilo de couve-flor. Pronto, foram estas as minhas compras. Havia aqui algumas coisas que realmente eu não precisava, como a parte da carne, a massa folhada, também, se não comprasse, fazia um bolo, outra coisa qualquer. Os legumes, podia também comprar. Eu tenho algum no frigorífico e tenho sempre legumes congelados, portanto, não é por aí. Mas, eu gosto de aproveitar, então, estas etiquetas. Ajuda também a poupar e, por isso, vieram cá para casa. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje, novo dia por aqui, dia seguinte. Desculpem, mas eu ontem não consegui gravar mais nada. A bateria da câmera terminou quando eu estava mesmo, mesmo a acabar de gravar as compras da semana. Depois de tarde, eu tive que acreditar vídeo, fazer uma série de coisas, dar uma saídinha muito rápida para ir aos correios. Então, foi assim. Não tive mesmo muito mais para gravar e decidi guardar, então, para continuarmos o vlog hoje, quarta-feira. E, eu vou fazer o almoço, está na hora. Hoje, temos bacalhau ábamos de saio. Estou a olhar para ali porque eu tenho fixado a emenda para esta semana. Até vos posso mostrar daqui por um bocadinho. E hoje, então, é bacalhau ábamos de saio. E eu já tenho tudo mais ou menos adiantado. Eu pré-cozi o bacalhau e já o lasquei, tirei as espinhas, ou pelo menos, eu espero ter tirado as espinhas todas. Já tenho aqui também batata cozida que cozi com a casca e cortei agora em cubinhos. Dois ovos e tenho aqui a cebola, os alhos e vou começar a fazer, a refogar a cebola e a fazer então a cebolada para depois continuarmos. Vai ser muito bacalhau, então, eu vou fazer a cebolada, vou juntar o bacalhau, temperar muito bem de pimenta e assim e antes de juntar as batatas, eu vou tirar uma parte da cebolada para congelar que dá para fazer outra refeição. Então, eu estou a fazer aqui o refogado, já estou a cozinhar aqui a minha cebola há algum tempo, ó, tenho uma cebola bem grande cortada assim em tiras, azeite e uma folhinha de louro que anda aqui, anda aqui pelo meio, pronto. Como ela já está a começar a querer cozinhar, eu vou juntar os alhos e de alhos eu tenho três dentes assim, daqueles bem grandes, bem gordinhos e picadinhos aqui. Eu gosto destes pratos de bacalhau assim, com bastante cebola, com bastante alho, acho que fica muito, muito saboroso. Então, agora eu vou refogar aqui isto durante uns minutinhos até a cebola ficar bem cozida e junto o bacalhau. Já juntei o bacalhau, agora eu vou temperar muito bem com a mistura de quatro pimentas. Eu tenho aqui verde, branca, preta e rosa. Eu acho que dá, eu gosto muito da mistura de pimentas que acho que dá um aroma mais delicioso, mas é ao gosto, podem temperar só com branca se quiserem. Também tive que acrescentar mais azeite que estava muito seco. E agora vou deixar isto cozinhar aqui dois minutinhos para estirar então metade e junto a batata, o ovo e vai ser isso. Pronto, eu envolvi também as batatas, um dos ovos picadinhos e deixei aqui cozinhar uns minutos para ficar tudo saboroso. Já retifiquei temperos, está tudo bom. Vou servir, vou polvilhar com salsa picada e o outro ovo também por cima. Está pronto. Olha, ficou assim, eu vou já mostrar de cima para vocês poderem ver, mas está aqui o ovo, salsa picada, está pronto. Vou no instante ligar à minha mãe porque ela faz anos hoje e eu ainda não lhe deixo parabéns porque ela sai de casa às sete e meia que é mais ou menos a hora que eu estou a começar o meu dia e então não quis estar a ligar a correr, vou ligar agora que assim apanho na hora de almoço e tenho mais tempo a falar com ela. O Bruno também está quase a chegar e depois vou almoçar mas prometo que vos mostro de uma imagem de cima para vocês verem como é que ficou o meu bacalhau águas de sal. Eu estive ali a gravar um outro conteúdo, um outro vídeo e agora vou aqui continuar este vlog. Tenho alguns produtos terminados para vos mostrar mas antes está aqui olhem o resto da cebolada a metade da cebolada de bacalhau que eu fiz e vou também mostrar-vos aqui a minha emenda desta semana para vocês verem. Assim, tentei não ligar muito a letra porque isto foi escrito a correr mas no almoço de segunda-feira foram costeletas de vitela grilhadas com salsa de tomate e pepino fica delicioso. Depois ontem eu era para fazer um risoto de abóbora e espinafos mas mudei para orzo que é aquela massa bebida que fica cremosa e fica muito bom e foi a nossa refeição nosso almoço sem carne nem peixe hoje foi então o bacalhau águas de sá amanhã para o almoço vou fazer bifes com cebolada mais legumes cozidos eu vou pôr arroz e talvez um feijão e sexta-feira vou fazer um frango na frigideira com batata amurre que também é muito bom é uma receita que eu já fiz aqui há uns tempos e estou a pensar em gravar esta receita para vos trazer porque ela é deliciosa também eu gosto de colocar assim aqui neste meu quadro que posso vir aqui ver por exemplo jantares eu nunca costumo pôr mas gosto de pelo menos pôr aqui os almoços que assim à noite quando eu preciso deixar alguma coisa a descongelar é só ir ali espreitar e ver tenho as minhas unhas completamente desgraçadas esta semana andei aí a fazer umas limpezas e comi o burnis comi salvo seja mas o burnis foi-se todo bem vou mostrar-vos então aqui os meus terminados eu tenho aqui várias coisas eu queria juntar mais para vos trazerem vídeo mas eu detergentes por exemplo eu hoje uso um amanhã uso outro então eu não sou capaz de ter os detergentes abertos durante algum tempo e então olhem vou já fazer esta parte de terminados para vocês ficarem a saber ora vou começar aqui por este produtinho que é o café olé do Lidl para a Dolce Gusto foi uma sugestão de uma menina aqui nos comentários quando eu falei que gostava de comprar o da Dolce Gusto e comprava muitas vezes mas que achava que estava a ficar muito caro e é verdade então eu compro sempre este agora no Lidl trouxe para experimentar quando ela me falou porque eu nunca tinha reparado sinceramente custa acho que 3,49 euros por aí tem 16 cápsulas faz 16 bebidas e eu amo eu amo de paixão é igualzinho ao da Dolce Gusto é muito bom e fica bem mais barato portanto este produtinho é daqueles que agora faz parte da minha lista de compras e vem sempre cá para casa algumas coisinhas de higiene pessoal e depois passamos então para a parte de limpezas este gel álcool gel é da Mercadona eu já comprei isto há muito tempo tinha comprado foi o ano passado pronto mas eu comprei várias garrafinhas só dei aqui um bocadinho que eu ainda vou tentar tirar eu comprei várias garrafinhas e nunca me tinha lembrado de falar-vos disto eu adoro porque ele tem um cheirinho muito muito bom e deixa as mãos bastante suaves coisa que tem um cheirinho muito bom mesmo muito agradável e é da Mercadona eu agora acho que já não se consegue encontrar não sei porquê eles tinham estes e tinham os azuis os azuis continuam a se encontrar facilmente e estes aqui eu pelo menos deixei de ver tenho muita pena porque o cheirinho dele é muito muito bom totalmente diferente dos outros álcool gel depois tenho aqui esta pasta de dentes este dentífico que já acabou da Colgate com aroma de citrinos e aloe vera e eu posso vos dizer que também gostei muito dele deixa um 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 álito muito fresquinho e eu olhem gostei muito vou voltar a comprar por cá em casa neste momento estou a usar um daqueles clássicos da Colgate mas vou voltar a comprar este de citrinos e aloe vera porque muito bom e ainda aqui o meu corretor o meu corretor de olheiras da Catrice é aquele que eu uso sempre adoro é baratinho tem uma relação qualidade preço muito boa parece que está cheio de produto mas não tem absolutamente nada está completamente sequinho até tenho que comprar porque o que eu estou a usar também já está quase a acabar e eu gosto sempre de ter um a uso e um em casa portanto tenho que comprar mas eu gosto muito dele costumo comprar no Wells ou então em lojas online e ele é bem barato e a qualidade é top gosto muito muito de eu ah eu disse que era para terminar mas não falta-me aqui este creme da CeraVe na altura eu tinha comprado este creme para rosto mas depois foi na altura do verão do ano passado comecei a ganhar muitas bolhas e como ele tanto dá para rosto como para corpo eu passei a utilizar no corpo é assim eu não não tenho senso de voltar a comprar não que ele seja fraco está bem ele é um creme muito bom para quem tem alergias é excelente ele não tem perfume não causa irritações é mesmo muito bom para mim não sei falta-me ali aquele cheirinho de depois depois de passar creme ficar assim com aquele com aromazinho então realmente não não é bem a minha praia para rosto está fora de questão agora uso outro e e para corpo vou procurar outra coisa qualquer que me encha mais as medidas porque realmente não é não é um creme que eu assim que eu gosto muito muito de usar não 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 tenciono voltar a comprar agora de higiene de limpeza desculpem este desentupidor de canos produto estranho para vos trazer mas este desentupidor de canos é do Aldi é de um litro acho que sou eu exato é de um litro eu costumo comprar sempre por lá eu acho que custa um euro 99 centimos por aí porque eu assim de vez em quando não tenho uma altura certa mas volta e meia dois em dois meses ou isso eu gosto de fazer assim uma geral a nível de canos e este desentupidor faz parte não é eu faço uma limpeza geral por exemplo na casa de banho e depois coloco o desentupidor para ter a certeza que a nível de canalizações também fica tudo a funcionar em condições e ele não se usa um frasco inteiro numa canalização usa-se apenas metade então imaginem eu compro dois frascos coloco aqui metade no lava-loiças vou à casa de banho coloco metade na parte de chuveiro outra metade na sanita outra metade na parte de lavatório e isto deve-se deixar atuar acho que é 30 minutos e depois colocar água abundante e a canalização fica tratada eu gosto de fazer isso mais ou menos de dois em dois meses para ter a certeza que não há entupimento que não entope que não não nos traz mais dores de cabeça então tomem nota se vocês também quiserem fazer o mesmo relação com a qualidade de preço é ótima é do Aldi e custa 1 euro se eu não me engano e vai fugir isto depois estas toalhitas da Cifre eu comprei isto no verão do ano passado encontrei também no Aldi em promoção e à passar lembrei-me de comprar elas são digitosas para ter aqui na cozinha às vezes qualquer coisa na mesa ou assim a pessoa pega numa toalhita e passa rápido mas eu tenho uma relação de amor ódio com o cheiro delas pelo menos com este este é o Pink Lily aqui em baixo Pink Lily e eu tenho uma relação de amor ódio eu tanto tiro a toalhita e passo e gosto como daqui por um cato estou enjoada acho que é muito forte e que acaba por me enjoar e depois as toalhitas são muito pequeninas deviam ser um bocadinho maiores para a gente passar e tal mas é um produto interessante para se ter assim em casa para um desenrasque portanto eu comprei isto em junho do ano passado e acabei isto há umas semanas há duas semanas estamos em maio portanto acabei isto em abril pouco usei mas eu acho que é um produto interessante podia ser gostava mais se fosse daquelas que mata 99.9% das bactérias gostava mais se fosse dessas mas mesmo assim é interessante não sei se volto a comprar mas pronto depois este produto de limpar máquinas da roupa é do Lidl e eu não sei o preço só sei que é um pacote de dois uma embalagem dupla isto é para máquinas de lavar roupa e eles também têm para máquinas de lavar louça ok e eu gosto muito dele ele não é nada caro e eu faço uma limpeza da máquina como ele a máquina fica bem cheirosa fica a cheirar a limpo e tal eu já vos mostrei aqui num vídeo como é que eu faço a manutenção da minha máquina de lavar roupa posso deixar ficar em cargo para vocês poderem ver mas gosto bastante não uso sempre porque faço manutenção da máquina umas vezes faço com vinagre outras vezes faço então com este produtinho e é isso e gosto portanto uma volta e meia está na minha lista de compras outro produto do Lidl é o detergente de lavar louça manual e este W5 Ultra Ultra aqui ele custa julgo que 89 centimos e este é o é o clássico é aquele verde mais escuro porque eles têm um amarelo e têm um verde mais claro e já não sei se tem mais algum eu gosto muito dele é o detergente que eu utilizo mais vezes que em casa para lavar a louça antigamente eu comprava Ferry ou Sif e deixei de o fazer porque este por 500 mililitros custa então 89 centimos e lava super super bem também gosto muito do Aldi acho que já vos falei aqui dele no outro vídeo mas sem dúvida que este Lidl é o meu favorito então eu neste momento por exemplo tenho dois em casa para que não falte nada amaciador da Comfort este é o de leite de coco e óleo de argão aqui ora bem mais uma relação de amor-ódio não é? eu comprei este pequenino para experimentar porque vocês sabem que eu sou a louca do coco gosto mesmo muito do cheirinho a coco e gostei do amaciador só que não é um amaciador para eu usar em todas as lavagens é um cheiro que me cansa um bocadinho se todas as lavagens forem feitas com este amaciador fica aqui um perfume imenso a coco e também torna-se cansativo então eu gostei de o utilizar fui intercalando lavagens este e este do na altura tinha os dois eu uso este do Pingo Doce que ainda não vos falei fui intercalando e assim a coisa correu bem se fosse para usar todas 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 as lavagens acho que era demais não era mesmo para mim mas pronto mas é uma amaciadora com fome o cheiro fixa fixa bem acreditem em mim mas se vocês de facto não gostam de cheiros assim muito intensos a coco aquela amaciadora não é para vocês depois vocês muito insistiram comigo para experimentar este ultra do Pingo Doce o água o aqua é um amaciador muito interessante o preço dele é ótimo como é óbvio a relação com o dado preço também é excelente não é o meu amaciador favorito de todos os tempos voltarei a comprar sim provavelmente mas realmente não é sim aquele amaciador que eu mais gosto está bem mas isso são gostos estas coisas de cheiros são mesmo é mais pelo perfume mesmo por aquilo que fica na roupa eu acho que isto depende muito de pessoa para pessoa até as próprias águas não são iguais e muitas das vezes os cheiros dos amaciadores não ficam da mesma forma em todo lado e então isto é muito gosto pessoal eu gostei provavelmente irei voltar a comprar porque é um amaciador que a relação com a qualidade de preço dele é incrível é muito boa mas não vos posso dizer é que seja o meu amaciador favorito de sempre está bem mas pronto mas é um bom amaciador e para finalizarmos o Skip Active Fresh e este sim eu adoro este detergente eu sei que vocês vão dizer que comprar em cápsulas é muito mais caro já me disseram isso nos comentários várias vezes é assim eu na altura que fiz o meu vídeo sobre como lavo a minha roupa como faço o meu tratamento de roupa eu acho que não falei disto mas eu sou aquele tipo de pessoa que é muito difícil eu seguir a medida está bem? por exemplo imaginem os detergentes líquidos vem a tampa e a gente mede e eu acho sempre que aquela quantidade de detergente é muito pouca então eu prefiro usar mesmo sendo um bocadinho mais cara eu prefiro usar detergentes em cápsulas porque assim eu sei que coloco uma cápsula e está feito só coloco duas cápsulas mesmo quando tenho a máquina super cheia e que tem assim roupa por exemplo de treino do Bruno que pronto as roupas de treino têm um cheiro muito mais intenso então aí eu sou capaz de colocar duas cápsulas mas é muito raro de o fazer e desta forma eu sei que não falho a dosagem certa de detergente porque se for detergente em pó detergente líquido eu vou colocar detergente a mais não há outra forma de vos contar de vos dizer o porquê de eu só comprar detergentes em cápsulas mas é mesmo isso é porque eu sei que assim eu estou a colocar o detergente certo e se não for em cápsulas eu vou colocar uma dose excessiva de detergente e não quero estar a fazer isso por isso ah e em relação ao skip não há muito a dizer é maravilhoso este detergente eu adoro é o meu favorito ever e pronto é só isso e olha e acabou agora vou usar um Ariel não um Bercil desculpem Ariel acho que já nem existe é a mais ou qualquer coisa assim vou usar um Bercil que é o meu segundo favorito e este aqui vai para a reciclagem bem minha gente vamos desligar vamos terminar este vlog por aqui eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comecei ontem continuei hoje entretanto já gravei um outro vídeo com umas comprinhas para vos mostrar mas é um vídeo a parte que só ia ficar muito grande e são compras também que não é de supermercado portanto não fazia sentido estar aqui terminados tivemos a receita do almoço enfim espero que tenham gostado que deixem ficar o likezinho no vídeo sim e não se esqueçam de subscrever o canal se vocês são novos por aqui nós temos 3 vídeos por semana e se vocês estiverem subscrito com as notificações ativas são sempre avisados quando eu publicar um vídeo novo obrigado por assistirem fiquem bem um beijinho e até à próxima tchau tchau